Há cerca de cinco anos, esta unidade escolar do município realiza com os pais e equipe pedagógica um encontro para expor o tema Adaptação Escolar na Educação Infantil, visando preparar as crianças que se iniciam no contexto escolar, sem com que elas se assustem, num primeiro contato com a escola. A diretora da unidade falou de como esta ideia surgiu. A partir do momento que nós colocamos a escola em funcionamento, a gente percebeu que há dez anos atrás, a situação de adaptação que foi começando na escola, a gente percebeu que por mais que nós, educadores, temos o compromisso, temos os cuidados necessários para fazer esse processo de adaptação, nós percebemos que às vezes sempre existiam algumas falhas, insegurança, e com o decorrer dos anos a gente percebeu que trazer um profissional adequado, próprio, para trabalhar com as emoções, com certeza ia agregar um trabalho com muito mais segurança. E isso realmente aconteceu. A psicóloga da unidade escolar relatou que este é um momento de transição em que a criança vai se habituando à nova rotina, longe dos familiares que tem como referência. E as orientações aos pais é de relevância, pois o sentimento que muitos expõem é de insegurança em ficar longe do filho. A partir do momento que nós começamos a fazer, esse é o quinto ano que a gente faz esse encontro com os pais, nós começamos a perceber que o pai também tem as suas inseguranças, que ele também tem as suas fragilidades e está deixando o seu filho em um lugar que não é a sua casa, com pessoas que ele realmente conhece. Então, este momento pode fazer com que os pais se aproximem um pouquinho da escola, deste ambiente onde o filho vai estar inserido, dos educadores, e também passe a desenvolver um pouquinho mais de segurança e passar isso para a criança. Da mesma forma com os educadores, a gente também faz esse trabalho com os educadores. E a gente percebeu que quando nós vamos tendo um momento de diálogo com eles, eles vão também fortalecendo a sua segurança para poder receber essa criança e lidar de maneira mais segura. Vanessa Aline é mãe de duas crianças. A filha mais nova vai para a escolinha este ano. Ela destacou a importância deste momento de orientação aos pais. Esse período de adaptação que tem, tanto com acompanhamento da parte pedagógica da escola, com a psicóloga, eu acho que é uma... Como que eu posso te explicar? Deixa os pais um pouco mais tranquilos. Porque é difícil você vir para a escola e deixar seu filho primeiro, segundo, terceiro ano. É difícil. A gente fica lá com o coração apertado. Mas depois que você chega, você vê a responsabilidade dos professores, o carinho que eles têm com os alunos. E toda a parceria que a escola tem com os pais, nas reuniões, encontros de família, apresentações de escola, que a gente vê que os alunos se dão super bem com toda a equipe. Eu acho que passa a segurança. É o que faz a gente todo ano continuar com essa segurança e confiando neles. Ainda de acordo com a psicóloga, estes encontros com os pais, uma semana antes do início do ano letivo, tem dado resultado positivo e refletido dentro de sala de aula. Teve uma melhora muito grande, né? Geralmente a gente considera que um período de adaptação escolar dura em torno de 15 dias, duas semanas. E hoje a gente, às vezes, tem três dias já crianças super bem adaptadas. Não chora? Já não chora, já diminui o choro. A gente consegue acolher o pai, a mãe, né? Também tem o seu momento de choro, às vezes. Então eles conseguem se sentir mais próximos.